Galera, é o seguinte, deixa eu fechar esse portão primeiro né, que eu fico deixando esse portão Vé Eu nunca sei se eu começo falando direto do vídeo ou eu faço minha abertura Hey bro Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal e galera é o seguinte Eu acabei de voltar do shopping, que tem um shopping aqui pertinho de casa E uma menina pediu pra tirar foto comigo na rua E essa menina perguntou se eu morava perto dali, eu falei que sim Ela falou, meu meu sonho é conhecer a mansão Debb um dia Isso me comoveu muito e eu falei, meu vou levar essa menina pra conhecer a mansão Debb um dia Só que ela tava sem os pais perto dela Então não teria como eu trazer a menina aqui pra ela conhecer, ela ia ficar muito feliz, ela ia Mas eu falei, meu, se seus pais estivessem com você, eu até te levaria lá pra você, sei lá, conhecer Tirar foto com a Maria, tirar foto com todo o pessoal da Debb Ela falou que tem um sonho de ser Tik Tok E eu fiquei pensando, porque a gente tá fazendo as novas contratações da mansão Debb Vão entrar mais de 5 influenciadores aqui na Debb, tá? Pra você que não sabe, já tá recebendo esse spoiler Todos eles são lá do Tik Tok, todos eles tem milhões de seguidores E certeza que vocês conhecem todos eles Será que vou com spoiler, Carlinhos? Eu acho que você pode dar uma Umzinho, spoiler? Ah, eu não sei se eu... Não, melhor não mudar Vizinhos Tem um spoiler rápido aqui Você pegou, pegou? Vocês vão pegar ou não pegou, tá? E eu pensei, por que não colocar essa menina no meio desses Tik Tokers Mesmo que ela não seja contratada da Debb, ela possa vir aqui na Debb gravar uns Tik Toks com a gente E tá todo mundo aqui na mansão Debb hoje E a gente vai falar isso pra todo mundo E vamos ver o que a galera acha Fabulation Nossa senhora Mano, olha o tanto de vista Esse aqui eu não tinha visto ainda Esse é novo Esse aqui é bom de verdade Olha esse É um pop-it Caraca, mas tem muito pop-it aqui Olha isso, que é muito bom Isso aqui é muito bom Não, chega de falar de Feed Toys Porque não é isso o intuito de hoje É uma coisa muito mais interessante E eu vou pedir o aval de todo mundo da Debb Porque a gente é uma família E a família é de todo mundo, né? Tá de acordo com as coisas Você sabe que vai entrar os novos moradores, né? Sim Só que eu não dei spoiler ainda Os novos moradores Ah, tá E uma menina pediu pra tirar foto comigo Ali perto do Ibirapuera E ela falou que o seu e dela É se tornar Tik Toker E tipo, você é uma Tik Toker profissional E tem vários Tik Tokers E os novos que vão entrar São bem Tik Tokers também Eu pensei em trazer essa menina pra cá E a gente tentar transformar ela Em uma Tik Toker Tipo, uma menina carente Em Tik Toker profissional O que você acha? Eu acho incrível, sabe? Porque a gente vai mostrar Que todo mundo pode ser Tik Toker É, e a gente vai dar as melhores dicas Por exemplo A Camila dá dicas E uns vídeos de entretenimento A gente pega a Sarah A Sarah ensina ela a dançar Que a Sarah dança bem E aí Eu ia falar de um novo morador Mas não vou falar Meu Deus do céu Mas você acha legal? Acho Então bate Deb for Haters Vocês já estão gravando Vem cá, prova Vem cá, prova Vem cá, prova Vem cá, Ture também Eu também preciso de um Nossa senhora Esse sol tá arregaçando minha face Todo mundo aqui da Deb Grava a Tik Toker Você posta bastante Tik Tok, Ture? Mais ou menos, né? Mais ou menos Não é o meu de meu foco A Sarah posta muito A Sarah bichona senta No Tik Toker Ela tá aqui, ó Ó, tá, pá, 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 pum Então ela desenrola no Tik Toker A Ariannson posta também, né? É, um pouco mais É, não que eu tô até a frequência Mas ela posta É o seguinte Eu tirei foto com uma menina Ali perto do Ibirapuera Agora há pouco Até então, ok E ela falou que o sonho dela É se tornar uma Tik Toker E vai ter os novos moradores Da mansão Deb Eu pensei em a gente trazer ela E a gente pegar uma menina Que nem tem Tik Toker Só tem um sonho E transformar ela Em uma Tik Toker profissional O que vocês acham? Eu acho da hora A Sarah que sabe dançada Pra ensinar A Camila Meu, a Camila Manja muito de Tik Toker Os novos moradores Todos Tem muitos seguidores do Tik Toker Então vai ter muita gente Pra ajudar a menina Vocês acham legal? Eu acho Eu acho Ó, eu vou falar real Eu ia trazer ela hoje E fazer uma surpresa pra vocês Porque eu imaginei Que todo mundo ia aceitar Quando ela estivesse aqui A gente já começava a dar as dicas Já criava o Tik Toker Já divulgava ela Só não trouxe Porque ela tava sem a mãe dela E ela ia ser de menor de idade Eu não quis trazer Mas vocês apoiam? Apoiam muito Ela tem quantos anos? Ah, ela deve ter uns 13, 14 Pela idade Eu não perguntei a idade Mas deve ter 13, 14 E eu não queria trazer a menina Sem a mãe dela Imagina Eu falo Não, vamos lá na mansão Debbie É seu sonho Ela conhece todo mundo Que é feliz A mãe dela chega com a polícia Aqui Me prender Então, Batman e Anderson Deb for Haters Batsa Deb for Haters Batsuri Deb for Haters, bro Quem tá mais aqui na Debbie? Pra perguntar O Henrique Vamos atrás do Henrique O Henrique vai aceitar também Porque se você falar Henrique, posso fazer cocô na sua boca? Ele vai falar Sim É sério O Henrique, ele fala sempre pra qualquer coisa O pior que eu tô falando Tão viciados em Tik Tok Que ó Acabei de sair Gravando Tik Tok Nesse exato minuto, segundo Vituri Oi? Você vai ter que gravar Tik Tok também Porque você vai precisar aprender Pra ensinar a menina também Vou aprender Carlinhos Faz uma dancinha aí Carlinhos Vê uma dancinha legal Uma dancinha fácil Essa é fácil Vai Carlinhos Todo mundo canta Vai Um, dois, três e Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a casa Carlinhos Carlinhos, você tem muito molejo Vou deixar Vou ensinar Bate aqui Mas você apoia também a menina É Sara Eu achei que você era a melhor dançarina Mas depois que eu vi o Carlinhos Não tem jeito Não tem jeito Realmente seus movimentos me congelaram Ó, quer ver? Manda um molejinho pra ela Aquele da Bahia Aqui, ó Pum, requebrada Ó Eita, é muito drip esse menino Vamos lá falar com o Henrique Meu Deus Carlinhos, eu confesso Você dança bem, tá? Muito melhor que a Sara Ela se acha que dança bem Eu danço mal pra casa Ai, ai, ai Ó nós, ó nós, ó nós Ó, ó, ó Ó o requebrado Ó, ó como eu vou no requebrado Henriqueixam Precisamos falar com você Eu acho que você vai falar sim Que é legal Porque você vai falar sim Pra... Não Sabe o que jogo que eu vou te falar? O Henrique eu tenho certeza Que vai aceitar Porque se você pedir pra fazer cocô na boca dele Ele aceita Não, eu aceito a pedir demais Mas você é muito bonzinho Você é muito bonzinho Calma aí, mas vocês acham Que ele vai falar sim Acho É quando? Normal, né? O que que é? Vamos chamar a Camila Por que o Henrique tá sendo o último, né? Parece que é mó especial pra ele Porque todo mundo já sabe Só ele que não Vamos chamar a Camila Camila! Para de brincar de pit toys Que eu não pit toys É, como é? Pit toys É pit toys Se enrolou todo o nome Filho! Camila! Para de brincar de vir de droz E lá vem ela com a caixa O pior é que a Camila vem literalmente com a caixa Eu não posso nem brincar mais Meu Deus do céu A gente tá falando uma coisa séria E o Henrique é a única pessoa que não sabe Parece que é mó especial Aquilo que eu te falei no início Da menina e tal É O Henrique é o... Parece que é especial Henrique, mas não é Menina? Eu falei de vir pra cá O Henrique é safado Henrique, cachorrão Henrique, cachorrão Henrique, é só pra ver se você apoia mesmo Mas estamos pensando em pegar uma menina Que não tem conta no TikTok A menina tirou... Resumindo A menina pediu pra tirar foto comigo ali Perto de Mirapuera Eu tirei Ela falou que o sonho dela é conhecer a Debbie E tal Uma menina um pouco mais carente E eu falei pra ela que eu ia trazer ela pra cá Ela estava sem a mãe Ela é menor de idade Então eu não quis trazê-la Certo? Mas falei Vou deixar meu número com você Porque a gente pode fazer um projetinho Transformando ela em uma TikToker profissional Tipo ela passar dias aqui com a gente E acho que todo mundo tem a agregar pra ela Tipo você ensina alguma coisa Sara ensina dança Maria ensina não sei o que Tu ensina alguma coisa Camila ensina brincar de TikToker O que você acha Henrique? Eu acho da hora Eu acho que não acontece Respeita o Turi Ele que vai ensinar a dançar Dá loja Deixa eu dançar Não Vai Dá loja Deixa eu dançar Não Vai Passa lá Escala Tira a roupa Vai 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 a Sara A Sara tem que ir junto Vai 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 Competição Vai Corre Abaixa E pega 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 É muito drip Pra mim Não tem gosto Corre Eu prefiro ficar no dançudinho Que faz que ela não consegue dançar Então é o seguinte Comentem aí se vocês acham legal essa ideia Porque todo mundo da Debbie aprovou Então vocês precisam aprovar também Eu acho que todo mundo vai falar sim né Porque é legal E a gente traz ela pra cá E o legal é que as dicas que a gente vai dar pra essa menina Vocês podem aderir pra vocês E vocês aprenderem também Pra nós Deixa o like Se inscreve no canal Debbie for haters Bro E agora vai todo mundo lá Ver a menina Pra ela poder tirar foto com todo mundo Fechou? Eu só vou trazer ela aqui Porque ela é de menor Então vamos até ela Bro Eu só vou trazer ela aqui Agora só vou trazer ela aqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma